Com o tema TCM de Goiás e os Municípios, integração para o novo amanhã, o Tribunal realizou o segundo dia do encontro regional de dois mil e vinte por videoconferência. Aberto pelo presidente Joaquim de Castro e os conselheiros diretores da terceira e quarta regiões Fabrício Mota e Daniel Goulart, participaram prefeitos, vereadores, secretários e gestores municipais. A reunião foi aberta à participação dos cidadãos também. O presidente Joaquim de Castro destacou o trabalho em conjunto de todos para atender as necessidades da população. Evento dessa natureza é de bastante importância, tendo em vista que não só pelo momento, mas também pela forma com que o Tribunal tem para aproximar cada vez mais de seus judicionados e dos gestores de um modo geral. O vice-presidente Daniel Goulart e o conselheiro Fabrício Mota disseram que neste momento de pandemia da covid-dezenove, a transparência e a união são fundamentais. Esse é o momento que a sociedade exige transparência, vamos dobrar, redobrar aí a transparência, alimentar corretamente o site da prefeitura, dar realmente transparência, levar as informações, procurar sempre uma linguagem simples, acessível, para que o cidadão possa entender. Nós estamos vendo no país muitos questionamentos, até operações da Polícia Federal em alguns estados, por falta de transparência. O Tribunal de Contas é um aliado nesse processo decisório, nesse processo de formação e de informação também dos gestores, para além de suas funções, claro, de exercer o controle da administração pública. Eu destacaria na linha do que os conselheiros disseram, a importância de transparência, a importância de prestar contas para a sociedade, para o cidadão, cidadão que é o destinatário final de qualquer ação estatal e essa ação pedagógica do Tribunal tem que receber todos os elogios, o gestor realmente tem que estar bem orientado. O presidente da Federação Goiana dos Municípios, José de Souza Cunha, elogiou o apoio que o TCM está dando aos gestores. Ressaltar a importância desse comprometimento, né, e aí nós temos a certeza que cada vez mais a transparência, as oportunidades de levar o conhecimento para que o gestor possa trabalhar na linha mais correta, preparar as suas equipes, ter essa, esse, esse, esse conceito de que fazer a gestão também é ter compromisso pós- gestão. Nove prefeituras e uma Câmara Municipal foram certificadas pela qualidade no portal da transparência em pesquisa realizada pelo TCM. A prefeita de Diorama, Valéria Pereira dos Santos, recebeu o certificado em nome dos prefeitos e o presidente da Câmara de São Francisco de Goiás, Emanuel Júnior, também recebeu a homenagem. A responsabilidade de trazer a transparência ao cidadão, aos órgãos responsáveis, né, é o dever, não, é a nossa obrigação como gestor nos municípios. Isso muito nos honra saber que estamos fazendo com responsabilidade, fazendo com transparência, levando à sociedade o que é direito dela, todo conhecimento, devolvendo à sociedade também o que eles realmente procura em nós, poderes públicos. Os temas modernização da gestão de recursos humanos e o sistema Colare de pessoal foram abordados durante o evento. A plataforma Colare foi pensada para servir como um indutor de melhoria na tecnologia dos municípios e também para melhorar o nosso trato com as informações dentro do tribunal. O tribunal oferece de forma gratuita e online mais de 12 cursos. São 120 horas de cursos sobre o Colare pessoal. Dizer como que as prestações de contas do tribunal, elas também, de certa forma, elas induzem essas transformações tecnológicas nos municípios. Você pode rever os dois dias do encontro regional no site do TCM. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Tchau, tchau.